MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à 26ª MISCELÂNIA HISTÓRICA do podcast Fundo História. Eu sou o Paulo M. Diz e comigo está o Rogério de Jesus para, como de costume, falarmos sobre assuntos variados. E então, Rogério, o que nos trazes hoje? Olha, Paulo, esta MISCELÂNIA sai originalmente no dia 6 de junho e como no final desta semana temos o 10 de junho, decidi falar um pouco sobre este feriado. Aliás, já aproveitámos uma outra MISCELÂNIA, número 13, para quem quiser voltar atrás, para falar da origem do feriado de 1 de dezembro. E por isso vou aproveitar para também dar um pouco de contexto. Como sabemos, o 10 de junho é atualmente o dia de Portugal e das comunidades portuguesas no estrangeiro, juntamente, claro, com o dia de Camões. Porque esse é o dia em que o famoso poeta faleceu. E sabemos isso através de um documento de 1582, um documento régio, que confirma o pagamento de uma abtença, isto é, um valor em dinheiro, à mãe de Camões, chamada Ana de Sá. Porque esta já tinha uma idade avançada e era pobre. E por isso tinha direito de receber uma verba pelos serviços do filho que tinha falecido, como diz então o documento, nesse dia de 10 de junho de 1580. Ora, no século XIX começa o tempo das comemorações, isto é, da recuperação da memória histórica para fins políticos, esta ritualização da história, como é chamada. E temos, em 1880, os grandes festejos do terceiro centenário da morte de Camões, sobre os quais, aliás, já falámos no episódio 9 sobre a construção da memória do Império. Mas, para recordar isso, basta lembrar que foi aí que foram organizadas, em Lisboa, umas grandes festas para relembrar este poeta, o qual era, então, transformado no grande símbolo do Império Português e da sua história. O que acontece é que a República, a partir de 1910, vai alterar consideravelmente a questão dos símbolos nacionais, tentando criar uma religião civil à imagem de França e, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Entre outros países. E os feriados são uma dessas formas, por excelência, de se comemorar e criar uma unidade política e até consolidar uma certa identidade nacional. Em 1911, começa-se a comemorar o 10 de junho, mas só em Lisboa, por iniciativa da Câmara, que passa, então, a considerar a data como um feriado municipal. Com a participação portuguesa na Grande Guerra, entre 1916 e 1918, o dia vai também ser aproveitado, aos poucos, pelo próprio Estado. Mas é preciso chegar a 1925 para que entre finalmente na lista de feriados nacionais, denominada, então, como, e cito, Festa de Portugal. Isto porque o dia já tinha ganho um certo estatuto especial, particularmente em 1924, quando se comemorou o quarto centenário do nascimento de Camões, passando-se também a referir a esse dia como o dia, e aqui cito novamente, como o dia da Festa da Raça Portuguesa. Mas, na realidade, o dia não teve grande impacto no calendário do Estado Novo nas primeiras décadas. Só a partir da década de 1950 é que começa a ganhar mais significado. Por exemplo, passa a ser o dia em que os professores selecionados são condecorados pela sua ação na instrução pública, e a partir de 1958 o Presidente da República passa a ser cumprimentado oficialmente pelos outros órgãos de poder, o que acontecia antigamente no dia de Ano Novo, no dia 1 de Janeiro. E é a partir de 1963, já com a Guerra Colonial, que o dia passa a ser um dia de homenagem e de condecoração aos militares que se destacaram, neste caso, nas guerras em África. E em 1966 passam também a ser homenageados civis, que é uma prática que se mantém até aos dias de hoje. O 10 de Junho passa então a ser o dia de consagração às figuras maiores do regime, quer às figuras militares, quer às civis. Isto mantém-se até 1975, quando uma nova lei altera o dia de Portugal para o dia 25 de Abril, claro, pela importância política e simbólica, mas isso vai durar muito pouco tempo. Em 1977, o 10 de Junho é revertido então para o dia de Portugal, de Camões, e então também das comunidades portuguesas no estrangeiro, dando um novo sentido mais abrangente a este feriado. E tentando retirar, claro, uma certa carga ideológica. E por isso então é que continuamos a comemorar o dia 10 de Junho como o feriado. E ainda por cima é este ano que dá tanto jeito de ser numa sexta-feira fazendo um fim de semana prolongado. Sim, sim, claro. E assim se percebe como os feriados vão evoluindo ao longo do tempo, não é? Quer no seu significado, quer mesmo por vezes nas atribuições que lhe são feitas e nos acontecimentos que têm a lugar. Sim, exatamente. E tu, Paulo, o que é que tens hoje para os nossos ouvintes? Bom, como andamos em tempo de efemérides, aproveito para falar um pouco sobre um assunto que tem estado nas notícias ao longo da última semana, o Jubileu de Platina da Reina Isabel II, que, como sabemos, é chefe de Estado de 15 países, incluindo não só o Reino Unido, mas também 14 outros, países soberanos, claro, pertencentes à Commonwealth, uma organização liderada pelo Reino Unido, mas que congrega boa parte daquilo que foi o Antigo Império Britânico e que, de resto, serve propósitos sobretudo de natureza económica e financeira. Diga-se de passagem que o número de países que reconhece a Isabel II como chefe de Estado tem diminuído ao longo do tempo, com os barbados a tornarem-se oficialmente uma república em 2020, a Jamaica a planear fazer o mesmo em breve e, mesmo com algumas notícias que já ocorrem de países como a Austrália e o Canadá, estarem literalmente à espera da morte da rainha para dar início ao processo de conversão em república. Dito isto, estamos aqui hoje para falar do Jubileu de Platina de Isabel II, como disse, que marca precisamente os 70 anos de reinado desta monarca. Ora, o Jubileu é uma celebração, ou um conjunto de celebrações, desenhado para assinalar momentos especiais nos reinados dos monarcas, seja os 25, 50 ou, neste caso, 70 anos de reinado. A tradição britânica como a conhecemos tem raízes medievais, mas sabemos muito pouco sobre o que acontecia nessa altura, e começou, de facto, em força apenas no século XVIII, com o Jubileu dos 50 anos de reinado de Jorge III, o Rei Louco, na verdade, e prosseguiu depois, no século XIX, com a célebre Rainha Vitória. Mas, na atualidade, Isabel II acabou por bater praticamente todos os recordes dos seus antecessores. Em 1977, foi celebrado o Jubileu de Prata, portanto, assinalando os 25 anos de reinado. Em 2002, o Jubileu de Ouro, comemorando os 50. Em 2012, o Jubileu de Diamante para os 60. E agora, em 2022, o Jubileu de Platina, para assinalar precisamente estes 70 anos, daquele que é, de resto, o reinado mais longo da história britânica, e um dos mais longos da história da humanidade. Bom, sendo então um dos mais longos da história da humanidade, é porque trouxeste também dados relativos aos outros que conhecemos. Sim, claro, tem de ser, não é? Senão não faria o trabalho complexo. Claro. Mas, na verdade, até ao momento, Isabel II está apenas em terceiro lugar no pódio dos monarcas com reinados mais longos. No momento em que gravamos este episódio, pelo menos, conta com 70 anos e 119 dias. Em segundo lugar, mas presta a ser ultrapassado, encontra-se Bumi Bol Adul Yadjev, rei da Tailândia, de resto falecido em 2016, que contava, então, com 70 anos e 126 dias de reinado. Em primeiro está ainda Luís XIV de França, que reinou 72 anos e 110 dias. Mas, se tudo correr de feição à rainha, pode bater o novo recorde no final da semana, quando ultrapassará, então, o rei tailandês para subir ao segundo lugar do pódio. Isabel II, com 96 anos, é a atual monarca mais velha do mundo, mas precisa ainda de pouco mais de 2 anos de reinado para conseguir bater Luís XIV, o que, a acontecer, será de resto digno de registro no livro dos recordes do Guinness. Sim, sem dúvida alguma. Curiosamente, e apesar de só agora estar a ser celebrado em força, este jubilato patina, na verdade, já aconteceu, concretamente, a 6 de fevereiro de 2022, pois essa é a data que marca os 70 anos do falecimento do pai da rainha, o rei Jorge VI, e, portanto, o momento em que, então, princesa subiu oficialmente ao trono, apesar de a cerimónia de coroação só ter ocorrido no ano seguinte. Costuma, aliás, dizer-se que o Natal é quando o homem quiser, mas aqui se percebe também como estas datas comemorativas são facilmente adiadas por uma série de circunstâncias. Neste caso, o adiamento ocorreu por razões evidentes, querem-se celebrações em grande escala por todo o Reino Unido, o que seria muito mais difícil de fazer num fevereiro frio e chuvoso, e, claro, muito menos agradável também para as multidões que assistem a este tipo de cerimónia pública. Por isso, junho foi escolhido como mês ideal, e, de resto, os dias 2, 3, 4 e 5 foram designados como feriado temporário para permitir não só ter o maior número de pessoas possível nas cerimónias públicas, mas também para assinalar de forma diferente este acontecimento. Sobre estas cerimónias não há muito a dizer, tem estado um pouco por todo o lado nas notícias, mas o que importa reter é o esforço significativo que o governo britânico e a Casa Real fazem no sentido de legitimar a monarquia, uma instituição encarada por muitos como arcaica, com demonstrações públicas de apoio por parte dos vários setores da sociedade, e talvez seja precisamente este esforço dos sucessivos governos britânicos, quer trabalhistas, quer conservadores, aliados à figura da rainha, com aquele ar de velhinha muito simpática, e que, ao contrário de outros membros da família, continua a ser vista com grande simpatia e benevolência por boa parte da população, que talvez explique o longuíssimo reinado de Isabel II, que tem escapado aos mais variados escândalos ao longo das décadas, escândalos esses que provavelmente teriam feito rolar cabeças noutras monarquias, ou mesmo na monarquia britânica anterior a Isabel II, como de resto aconteceu com o seu tio Eduardo VIII, que foi forçado a abdicar por não lhe ser permitido casar com uma mulher divorciada, a célebre Wally Simpson. Sim, e assim mantemos uma das figuras mais icónicas da política europeia dos últimos tempos, e ainda, lá está a reinar, que é a figura de Isabel II. Sim, é verdade. E de resto, que sugestão tens para esta semana? Olha, esta semana trago uma obra de Jeremy Black, que é um dos mais proficos historiadores militares ingleses, e até a nível mundial, e é uma pequena obra de duzentas e poucas páginas, intitulada Uma Breve História da Guerra, publicada pela Desassossego nas últimas semanas. E não é para confundir com uma outra obra de título parecido, do mesmo autor, intitulada Guerra, Uma Breve História, que foi publicada em 2013 pela Don Quixote. São obras diferentes, em todo caso são duas sínteses. Esta é ligeiramente maior, mas é uma excelente síntese sobre a história da guerra, desde, digamos assim, mesmo lá para trás, já há milhares de anos atrás, até aos tempos atuais. E, portanto, quem quiser uma boa visão sobre o que é este fenómeno da guerra, da violência e dos conflitos militares, é uma obra que se recomenda vivamente. E tu, Paulo, o que é que traz aos nossos ouvintes? Que sugestão da semana? Bom, a minha sugestão semanal é digital. Porque, como sabemos, não está tudo na net, mas, neste caso, temos algumas ferramentas importantes disponíveis e, neste caso, quero recomendar uma página de Instagram chamada Alandaluz PT, que, como se percebe o nome, trata precisamente da história do Alandaluz, portanto, da Península Érica e Joâmica, e que é um projeto de divulgação desta temática por parte de Ana Miranda, doutorada em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e que, de resto, escreveu um capítulo sobre estas temáticas no nosso livro Utilizar a História. E, portanto, é uma página recente, já com alguns posts bastante interessantes e que vale bastante a pena visitar. E, pronto, por hoje é tudo nesta miscelânea histórica número 26. A quem comprou o nosso livro, Atualizar a História, desejamos boas leituras e agradecemos, claro, e pedimos que avaliem o livro nas plataformas digitais, como no Book, por exemplo, entre outras, para termos o feedback e para ajudar o livro a alcançar um público ainda mais vasto. E, como de costume, podem entrar em contato connosco com sugestões ou outro assunto qualquer através do nosso e-mail, falandohistoriopodcast.com. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL